No vídeo de hoje, quem ficar mais tempo em cima do andaime dentro da piscina, vence. E esse andaime não é um andaime simples. Ele tem mais de 10 metros de altura e está dentro dessa piscina profunda e gelada. Que o desafio comece agora. Então nós estamos aqui nessa estrutura de 10 metros de altura. E bom, galera, ela não é uma estrutura aparentemente segura, porque ela balança bastante. E a produção deixou aqui uma urna, exatamente. Tem uma urna com vários desafios aqui dentro. E a gente vai ter que encarar desafios. O problema é que a urna está do meu lado. Quando a Rafa tiver que sortear, eu vou ter que levar essa urna atravessando a ponte para o lado dela. Se eu não conseguir fazer isso, eu também estou eliminado desse desafio. Mas na vez do Luiz sortear, eu vou sortear para ele e eu não vou precisar atravessar essa ponte. Vai precisar sim, Rafa, senão você está fora do desafio. Então vamos começar logo. Já deixa o seu like aí, mas qual é a nossa meta? Meta de 80 mil likes, que é uma meta muito alta, viu? Porque olha isso aqui. Olha onde a gente está. Exatamente. Não é qualquer canal que você vê uma estrutura gigante montada dentro de uma piscina. Rafa, você está bem aí, ó? Eu estou bem. Para falar a verdade, eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi, Fio. Você já tinha visto? Para falar a verdade, eu também nunca tinha visto isso aqui. Olha só, gente, como balança muito. Balança muito. Parece que a qualquer momento, isso daqui pode cair. Mas pensa pelo lado bom, Rafa. A gente está a 10 metros de altura, mas tem água embaixo. Então, se tem água, eu acho que não é tão perigoso. Então, Felipe, eu já vou tentar fazer assim, ó, para você. Não, 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 não. Piso, tá? Já era. É verdade, namorado. Tenta cair para cá, ó. Eita, até os cachorros estão animados. Olha só, gente, dá para ver nossa casa aqui bem de pertinho. E também tem a possibilidade de tirar um coquinho, ó. É só esticar um pouco a mão. E pegar um coco. A produção não deixou nada aqui para a gente, tipo, de comida, né? Pelo menos do meu lado não tem nada. Aí tem alguma coisa, Luiz? Aqui tem algumas coisas. Eles deixaram a urna comigo, então, pelo jeito, eu vou ser o primeiro a sortear. Também deixaram aqui travesseiro, né, um ursinho de pelúcia, outro ursinho, um dado e um coração. Só isso, gente, só isso que deixaram. Realmente não deixaram comida. E eu fiquei pensando assim, Rafa, também, se eu quiser ir no banheiro, como que eu faço? A piscina? A piscina é o nosso banheiro hoje? Eu acho que não é. Eu acho que se é um desafio de resistência, não vale fazer xixi, não vale dormir. Tem que resistir de verdade. Nenhuma dessas coisas vai estar valendo. A gente tem que ficar aqui o máximo que a gente aguentar e sem fazer nenhuma necessidade fisiológica. Vou resistir muito. Então já comenta qualquer emoji da cor da minha blusa, um emoji azul, se você está torcendo para mim. Se você está torcendo por mim, comenta um emoji da cor rosa. Qualquer emoji da cor rosa já vai demonstrar que você está torcendo por mim. E aproveita e já comenta também se você tem medo de altura ou se você não tem medo de altura. Porque, gente, eu tenho um pouquinho. E olha a altura que eu estou aqui. Então comenta porque eu quero saber se você tem medo de altura. Para, Rafa, de balançar. Eu vou começar a balançar também. Eu vou começar a balançar. Não, não balança. Aqui, olha. Para, não balança. Olha, para. O Bill falou que não pode balançar. É. Gente, para quem não sabe, Bill, nosso engenheiro de produção que faz toda essa estrutura aqui, deixar a gente gravar com bastante segurança. Então, claro, a gente está sendo supervisionado. Não faça isso na sua casa. Eu acho que não é muito fácil fazer isso em casa, mas já estou avisando logo para não fazer. Então, vamos lá. Eu vou sortear aqui o primeiro desafio. Espero que eu pegue alguma coisa que eu consiga tirar a Rafa dali. Alguma coisa que prejudique muito ela. Boladas, Rafa. Você vai tomar muitas boladas. Felipe, que é isso? Você vai fazer isso comigo? É claro. Para te tirar daí, eu faço qualquer coisa. Ah, não. Se der bolada, vai tomar bolada. É. O Luiz está ali preparando as bolas e eu vou me proteger, gente. Eu não vou deixar isso me abalar. Rafa, já pede para sair logo. Não. Eu não vou pedir para sair. Pede para sair logo, Rafa. Nossa, eu não consegui nem pegar. Já foi uma. Vem, então. Será que eu posso subir na ponte? Vai se machucar. Ó, defesa. Eu vou pegar. Ai, não, não. Ah. Ah. Peguei. Caraca. É. É, Rafa. Eu vou jogar com toda a força. Errou. Não, não. Não vale você jogar. Não vale, não vale. Vale sim. Não vale. Olê, cai lá embaixo, gente. Ainda tem bola. Galera, de todas as bolas que o Luiz tacou, ele só me acertou aqui, ó, na coxa, uma bem forte. Mas, assim, o resto está de boa. E eu preciso lá pegar. Eu tenho que ir e pegar? Eu que tenho que entregar. Ai, estou bem me entregar. Está trazendo a urna. Eita, meu Deus. Cuidado, Felipe. Meu Deus do céu, treme muito aqui. Cuidado. Eu estou com medo. Já consegue pegar, Rafa. Vai. Vem mais rápido. Não consigo pegar, tem que trazer até aqui. Ai, meu Deus do céu. Vem logo. Caraca, Rafa, é muito alto. Rápido, Felipe. Ai, ai, ai. Posso ir com você? Pode, vem. Não, brincadeira. Não quero não. Não. Toma, te entreguei. Depois você vai ter que me entregar, vai ter que passar por isso aqui. Eu vou jogar. Vai ser super difícil. Eu vou jogar. Como que eu vou fazer a volta agora? Caraca, Felipe, sério. Cuidado. Você tem que levantar. Voltar de costas. Voltar de costas. Você tem que levantar. Isso, isso, isso. Cuidado que essas laterais não são muito finas. Vai de boa, vai de boa. Ué, você abaixou? Claro, consegui. Conseguiu? Consegui. Bom, recebi a urna e vamos ver o que é que eu vou fazer pra eliminar os... Eu acho que eu peguei o pior que eu poderia pegar. Atravessar de olhos vendados. Como que faz isso, gente? Tu vai ter que atravessar essa escada com essa ponte. Com essa ponte bamba. De olhos vendados. Eu acho que eu não vou conseguir, galera. Ah, se fosse você desistir agora. Eu acho que eu vou desistir agora. Desiste, desiste, desiste. Eu acho que eu vou desistir. Claro que não, Luiz. É claro que não. Eu vou atravessar. Posso trazer a venda, produção? Eu não acredito que a Rafa vai atravessar. Eu não consegui atravessar e eu tava sem a venda. Eu nem cheguei lá no final porque eu tava com muito medo. Pra voltar foi péssimo. Como que ela vai conseguir? Já estou vendada, galera. Vamos ver aí se eu consigo atravessar. Eu vou aqui pelo tato, né? Rafa, eu acho que você não vai conseguir, tá? Só pra deixar claro. Então, se você cair, acho que nessa altura, acho que não dá pra você cair da piscina não, tá? 10 metros, você vai bater no chão. Você tá quieto. Então não cai. Eu te amo, mesmo você não me acompanha, minha adversária. Eu tô indo, tá vendo? Tremei um pouco aqui. Eu tô indo, tá vendo? Para, Luiz. Luiz, para, sério. Vem, vem. Tô tentando sentir, sabe? Que a madeira tá um pouquinho úmida. Então, e tá, a escada é gelada. Então eu vou sentindo. Eu já tô perto ou eu tô longe? Tá na metade. Vai falando. Tá na metade. Vem mais um pouco que você vai chegar. Meu Deus, eu não trouxe a urna. Eu vou ter que atravessar de novo pra trazer... É claro, isso é só o desafio, né? Cadê? Eu já tô chegando? A sua voz tá perto. Tá chegando, tá chegando. Vem, vem. Mais um pouco, mais um pouco. Chegou, ela chegou, gente. Ela conseguiu. Nossa, tá? Pode. Nem acredito que a Rafa conseguiu. E aí, Rafa? Eu acho que foi mais fácil de eles vendados, porque se eu tivesse olhando lá pra baixo, acho que eu não iria conseguir. Mas agora você vai ter que voltar e trazer a urna sem a venda. Sem a venda? Sem a venda. Ai, nossa, não frio na barriga sem eu te olhar. Não vai. É, a Rafa não perdeu o desafio, porque ela conseguiu, né? Atravessar a vendada, mas agora tem que trazer a urna pra eu continuar sorteando e vendo os próximos desafios. E ela tá voltando em pé. Que isso, Rafa? Tá com toda essa confiança? Tô, não. Mas eu quero vencer. Ai, tô com muito medo, meu Deus. Que a minha mãe não esteja vendo esse vídeo. Meu Deus. Não mete, hein, Felipe. Ela trouxe, ela trouxe. Guerreira. Agora eu vou meter. Peraí, amor. Ih, tô tonta. É sério, é sério. Gente, a Rafa tá meio tonta ali. Ela tá abaixando. Eu pensei que eu fiquei tonta, sério. Tô sem meu óculos, fiquei tonta mesmo. Tô voltando. Nossa, amor, acho que eu tô passando mal. É sério. Ai, filho, é sério, é sério. Ué, se estiver passando mal, desiste, Rafa. Calma aí, amor. Você tá me dando enjoo. Peraí, peraí, peraí. Desiste, ué. Calma aí, Felipe. Tô falando sério, cara. Galera, do nada me deu um enjoo. Uma vontade de imitar. E tipo uma tontura, sabe? Quando fica meio embaçado. Eu não sei se é porque eu tirei o óculos. Eu não sei se é esse balanço. Mas, nossa, eu fiquei meio mal agora. Gente, a Rafa, ela tá enjoada. Isso é uma vantagem pra mim. Mas a produção já falou pra eu sortear. Então vou sortear. A gente não pode parar o desafio. Vamos ver o que vai cair aqui. Arma de Orbe. Eu botei uma arma de Orbe pra atacar a Rafa. E ela ainda tá enjoada. Sorte pra mim. E a produção já trouxe aqui pra mim a minha de Orbe. Gente, é o seguinte. Eu tô passando um pouco mal. Só que a Rafa, ela tá meio que deitada ali há um bom tempão. Acho que realmente ela tá passando mal. Mas eu não quero desistir. Então eu vou aproveitar que eu falei pra ele que eu tô passando mal. E eu vou pedir pra ele pegar um remédio pra mim. E pra ele pegar um remédio, ele vai ter que descer. Eu acho que vai dar certo. Mas eu não tô nem aí, né, gente. Eu quero só ganhar esse desafio aqui. Sair descendo aí o quanto antes. E ganhar esse desafio. Felipe, Felipe. Tô passando muito mal, sério. Tá passando mal? A gente vai ter que parar. Você precisa descer e pegar um remédio pra mim. Gente, isso pode ser uma estratégia. Sério, eu não tô nem conseguindo descer. Eu não tô nem conseguindo descer. Isso pode ser uma estratégia pra me enganar também. Você vai ter que pegar um remédio, amor. É sério. É o quê? Um remédio. Eu tô... Eu acho que é feita. Eu acho que ela tá fazendo pra me enganar. Eu tô enjoada. Felipe, é sério. Eu não brincaria com uma coisa dessa. Eu acho que você tá me enganando, Rafa. Não, não. Vamos ver se você tá me enganando agora. Não, Felipe, não. Felipe, para. Para. É, Rafa. Para com... Felipe! Caraca, que desculpa. Para. Ela tá se protegendo. Eu vou ficar levando, que desgraça. Para. Ele não parra. Ele tá pegando no meu braço. Ele tá fazendo escudo de proteção. Com certeza, daqui a pouco os órbios vão acabar. Gente, a munição acabou. Ai, acabou, graças a Deus. Eu vou ter que levar pra ela, agora, a urna. Olha o estado, sinceramente. Olha o estado que ficou aqui. Olha só. Um monte de negócio de órbios. Aqui, essas bolinhas. As bolas que estouraram. Olha isso aqui, a parte de trás da minha coberta. Cheia de bolinha. Cheia de coisa que ele tacou. Isso dói muito, gente. Eu não sei se dá pra vocês verem, porque aqui é azul. Olha, tô trazendo aqui pro cinza. Mas ele tá... Ah, eita, como balança. Não, não, não. Não, a câmera tá ali, Rafa. Eita, como balança. Eita. Eita. Sério, sério? É sério, sério? Não sou eu, não. É sério, sério? Eu não vou cair. A câmera vai cair. É sério, sério, né? A câmera vai cair. É sério, sério, né? Sério, sério, sério. É, mas você tava mentindo também, tá? Falando que tava passando... Sério, 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 sério. Uma mentira. Você só chace aqui logo. Já leva a urna, já fica aqui. Não, não leva a urna. Já leva a urna já. Vai ter que levar. Não, não vou levar mais, sério. É o que eu tenho que fazer aqui? Ataque de bexiga. Ataque de bexiga. Ataque de bexiga. Já pode ficar até aí em cima, Felipe. Não. Não, não. Vai ter que ficar. Teremos, então, o ataque de bexigas do Luiz. Então, ele não vai ficar seco. Ele vai ficar molhado, gente. Isso já é o bom pra ele querer desistir. Mas eu ainda tô enjoada, sério. Tô enjoada pra caramba. Eu não tô brincando, não. Caraca, a tua balança muito. E você sabe que é produção independente, né, gente? A produção aqui é independente. Ou seja, uma não depende da outra pra ficar em pé. O Luiz pode cair e a minha vai continuar em pé. Olha ali a dele, como é frouxa. É, né? Balança aí, vai ver? Não, não. A dele balança e a minha não balança. A minha tá bem de boa. Olha ali como balança. Vai, cadê o ataque de bexiga? Tá vindo, a produção tá trazendo. O ataque vai começar. Rafa, calma aí, Rafa. Calma. Ai, meu Deus. A bola nasceu. Para, Luiz. Ah, a bola nasceu. A bola é muito forte. Meu Deus. Molhou tudo, Rafa. Torou. Você tá a pegar? Pega então. Você tá a pegar? Caiu na piscina. Eu não posso até pra você pensar. Ah, meu. É, tenta pegar. Tenta pegar agora. Tenta pegar. Tá me molhando tudo, Rafa. Tenta pegar. Gente, deixa eu ir. Meu Deus. É. Vai tentar pegar? Eu vou tacar meus ruxos. Fiquei aqui, tá? Tenta molhando tudo. É, saco o sol. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Ela tem uma estratégia. Deu certo. Como é que é isso? Ah, não. Essa daqui vai com toda a minha falta. Morreu muito. Ah, não. Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Gente, vocês viram? Ele ia atacar em mim. Quando ele fez assim, que estourou na cabeça. Eu tô congelando. Tô congelando agora. Desistir, Luiz. Desistir, Luiz. Vou levar a urna pra você. Bom, a Rafa já trouxe a urna aqui mais uma vez. Minha vez de sortear. E eu me molhei todo nesse desafio que foi da última vez, né? Eita. Eu não era pra ter me molhado e eu tô aqui toda molhada também. Tô indignado. Olha o meu óculos. Rafa, eu peguei o seguinte aqui, ó. Descer e subir sem ser pela escada. Eita, Luiz. Isso é arriscado, hein? Vai descer por onde? Boa pergunta, Rafa. Como que eu vou descer e subir sem ser pela escada? Não sei. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. E a produção me deu uma corda e um capacete, Rafa. Eita, Luiz. Você vai ter que descer por uma corda? E um capacete. Eita. Se deu um capacete, é porque eu acho que não é tão seguro assim, né? O Luiz tá com um capacete e ele tem uma corda ali pra ajudar ele a descer. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Cuidado, Luiz. Eu já sei o que eu vou fazer, Rafa. O que você vai fazer? Vou amarrar essa corda aqui em cima pra ela me dar, tipo, uma instabilidade enquanto eu estiver descendo, sabe? Aham. E depois eu vou subir por ela como se eu estivesse fazendo rapel. Como se você estivesse fazendo rapel? É. E você sabe fazer um nó bem forte, tipo de marinheiro? Sim. Só quem sabe fazer isso é marinheiro. Você é marinheiro? Sim. Ah, então tá. Já fiz, ó. Olha, olha só, gente. A altura que isso tá. A produção até colocou ali uma boia pra caso o Luiz caia e ele não se machuque tanto. Jogo dado, Felipe, pra ver o impacto que vai ter quando você cair. Eu não vou cair não, Rafa. Olha, jogo dado. Quando o Luiz cair vai ser bem assim. Meu Deus, eu não posso cair. Você viu? Cuidado, hein, Luiz. Descer e subir sempre é pela escada. Cuidado, você tá bem na beira. Mas não pode tocar na água, né? Tem que só descer e não pode tocar na água. Se você tocar na água, você sabe que você vai perder. Ah, é? Mas eu não vou tocar na água não aqui. A corda já tá aqui e já tá me dando uma sustentação aqui, ó. Mas, amor, eu acho que se você for por aí é ruim. Vem pela frente. Isso, isso, isso. Vai. Tá com medo? Seu pé não chega? Seu pé não chega? Cuida. Cuidado. Meu Deus, o capacete dele caiu. Calma, Luiz. Eu vou te dar um suporte. Eu já desci. Tem que descer mais, né? Tem outro negócio ali. Tem que segurar pela corda. Caraca. Vai, Luiz. Eu te ajudo. Vai. Que isso, Rafa? Que isso? Caiu o escapulho da minha mão. Não foi por querer, juro. Esse daqui tá muito distante. Tem mais de um metro aqui. Mas você tem que tentar, ué. É o desafio da produção. É o desafio da produção. É o desafio da produção. Ai, minha mão tá aguentando mais. Mas, Felipe, por aí é ruim. Você tem que continuar. Eu não tô acertando nada. Desci, desci. Não, tem que descer mais, Luiz. Ali, aquela outra barra. Isso, é essa barra aí. Pronto. Pode jogar as coisas em mim. Agora eu vou subir. Não, Luiz, não. Eu vou subir, sim. Você não vai conseguir. Gente, eu taquei um monte de coisa nele. O que tá acontecendo? Sua mão tá ficando fraca? Vai pela cor. Que isso, gente? Ele caiu. Gente, ele caiu. Luiz. Droga. Você caiu e essa piscina tava verde. Cheia de cloro, cheia de coisa. Você perdeu. Não, não, não. Perdeu, sim. Gente, se o Luiz caiu, quer dizer que ele perdeu. Não tem mais jeito. Não adianta nem subir. Já perdeu, perdeu. Não tem o que fazer. Então eu sou a grande campeã do campeão. O que tem a dizer, Luiz? Nadou, nadou e morreu na praia. Mas esse desafio também foi muito complexo, Rafa. Tinha que descer uma plataforma de 10 metros de altura e depois subir. Como assim? É, não deu pra você. Eu tô cheio de água e no meu ouvido eu bati no chão, tá? Tadinho. Mas você tá bem? Tô bem, tô bem. Se você tava forçando por mim, aproveita pra se inscrever agora no canal e deixar muito like nesse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo de hoje. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho